As imagens das moscas, a Fazenda Moinho, que pelas imagens que vem pra nós, é um empreendimento, é uma empresa, emprega muita gente, empresa forte, e ela mandou uma nota, eu vou ler essa nota, até por uma questão de respeito à Fazenda Moinho, que contrariando muitos outros órgãos de imprensa aqui, de poder público, não mandam explicação, mas enfim, deixa eu ler na íntegra, pra poder ficar claro. A Fazenda Moinho, essa infestação de moscas aí, tá gente? Na cidade de Pedro Leopoldo, ouvimos o secretário de saúde, e a Fazenda Moinho, que é, o que seria responsável pela granja, mandou uma nota pra gente, eu vou ler. A Fazenda do Moinho informou que possui conhecimento dos problemas enfrentados pelos moradores do bairro, e esclarece que todos os procedimentos sanitários de combate à praga, ou às pragas, são rigorosamente adotados e fiscalizados pelos órgãos competentes. Foi realizada a vistoria... Palavras de vocês, tá Fazenda? Palavras de vocês. Foi realizada a vistoria no interior da propriedade, e também no bairro, e foi comprovado pela Secretaria de Meio Ambiente do município, Pedro Leopoldo, que existe controle rigoroso de insetos no local, e que as moscas encontradas no interior da fazenda, são de espécie diferente das que são encontradas no bairro Quinta das Palmeiras. Essa é a nota da fazenda. Então, as moscas que tem na fazenda, são diferentes das moscas que estão no bairro. Volta com o carro pra mim na porta da fazenda do Moinho, por favor, Dani. E para a imagem pra mim lá. Essa não, é a outra. Tá aí. Então, a nota da fazenda do Moinho, é que as moscas que foram encontradas, dentro da... que são encontradas... Esse é o carro de reportagem da TV Oterosa. Oterosa Aleta. As moscas, segundo a fazenda do Moinho, as moscas encontradas dentro da fazenda do Moinho, são diferentes... espécie diferente das moscas encontradas no bairro. Então, eu quero pedir a imagem pra mim, por favor. Só pra vocês terem uma noção, pode deixar rodando, devagarzinho aí. Aí, ó. Ah, essa aí, essa aí, essa aí, essa aí. Dani, vão de novo no slow motion, no muro da fazenda do Moinho, até... isso, vão, devagarzinho. Tá, fazenda do Moinho, ali é o muro. Aí, você vem, pum, carro da TV Oterosa. Na porta, na porta. Volta no muro. Põe o meu meio na tela grande. Fazenda do Moinho. Vocês são inteligentes, mas eu não sou burro. Tá bem? Vamos lá. Do muro pra dentro, mosca do tipo A. Do muro pra fora... Ora, ele pode mostrar, Dani. Mosca do tipo B. De novo. Segunda fazenda do Moinho. Do muro pra dentro, mosca... Stop escalonhinha. Do muro pra fora, mosca kiki pururupapá. De novo. Do muro pra dentro, moscas que usam talheres de prata. Tá com medo. Do muro pra fora, moscas que comem com a mão. Que isso? Fazenda do Moinho, deixa eu explicar pra você. Rapaz, eu não tô falando que vocês são isso não, tá? Mas usando tudo aquilo que eu tenho visto, de Petrobras pagando propina pra poder falar que tá tudo certo, de Caixa Econômica Federal pagando propina pra poder falar que tá tudo certo, de todos os órgãos públicos, portos e não sei o que, pagando propina pra poder demonstrar o que tá errado, dizer que tá tudo certo, eu me dou o direito de como cidadão a requerer a minha entrada aí dentro e levar um biólogo, ou um psicólogo, ou um terapeuta ocupacional pra ver qual mosca que é qual. Eu vou voltar nesse assunto à tarde, viu, Fazenda do Moinho, pra dar tempo de vocês repensarem a nota, achando que a nota só ia morrer o assunto. Detalhe, Fazenda do Moinho, informações chegaram pra mim aqui de que vocês são donos de muita coisa aí dentro, que são truculentos. Aí, vai ter que ser truculento comigo, porque eu não tô aqui pra poder engolir sapo de ninguém, muito menos um boço, entendeu? Então, Minas Gerais, vem pra cá.